Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner Costa, seu canal é WagnerCosta.pt Eu estou em Lisboa, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês desde a minha viagem lá de Lisboa para cá tudo o que eu vi, o caminho, tá bem? Então não se esquece de inscrever no canal e deixar o seu like que ajuda muito. Eu ia vir de comboio, mas o primeiro comboio, aliás o último comboio tinha saído às 9h30, eu cheguei meio dia na estação e com isso não consegui chegar a tempo. Eu tive que vir de ônibus, autocarro, e acabei chegando aqui 2h15 depois. Então, aí eu vim andando até aqui nessa pousada onde eu estou, que é um hostel, eu estou aqui, vou ficar essa semana, talvez a outra semana também, fazendo uns trabalhos aqui e se eu tiver tempo eu vou estar gravando os próximos vídeos. Se eu não tiver tempo eu já tenho um vídeo gravado, tenho dois vídeos gravados e falta só editar e colocar para vocês verem, tá bem? Mas vai ter vídeo toda terça, quinta e sábado, conforme eu falei. Bom, eu vou fazer de tudo para conseguir colocar esses vídeos aí para vocês verem. Tá bom? Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando, tá bem? E vamos para o vídeo. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Cheguei aqui em Coimbra. Foram 2h15 de ônibus, né, o autocarro. Como eu falei, o comboio não estava disponível hoje, domingo, né, em pandemia aqui, está fechado desde as 13h. E eu estou aqui, vou ficar num hotel e vou mostrar tudo o que eu posso para vocês, tá bem? E bem onde eu estou aqui é a rodoviária, a saída da rodoviária. E aqui já dá para ver um pouco da parte de Coimbra, né, lá do centro, acredito. E vou mostrar tudo para vocês, tá bem? Um grande abraço. Bom, aqui é a frente, né, onde eu estou. Olha lá, já tem uma parte que eu acredito que é o centro, né, e aqui é onde entra o autocarro, né, no caso a saída é aqui. E aqui é a rodoviária. A entrada é do outro lado lá, do outro lado. Bom, é, como eu estou com muita fome, eu vim aqui no McDonald's. Tirei aqui um manchinho, vou mostrar para vocês aqui quanto que eu paguei. É, é um Big Mac, uma Fanta e uma Batata Mad. Paguei R$5,10. Estou morrendo de fome, agora eu vou devorar isso aqui. Jantar, pessoal, já saí, comi. Estava com um pouco de fome que eu saí cedo de casa. Comer café muito cedo. Agora a gente vai até o hotel. Estou um pouquinho mais à frente. O nome dessa avenida é Avenida Fernão de Magalhães. É, não está muito frio aqui. Está 21 graus no momento. Rima bom. A passagem custou R$14,50. Mas eu comprei só uma. Quando são duas passagens é mais barato. Sempre tem um desconto. Olha a cor dessas árvores, gente. Está no outono. Mas são muito lindas mesmo. Olha essa aqui. Está muito bonita. É uma das estações que ficam mais bonitas as árvores. E essas... Essas árvores aqui, volta, tem... Tem frutos, olha. Vamos mais à frente. Tem frutos. Olha aí quantos frutos. Você teria coragem de pegar? Levar para casa e fazer um suco? Então um pouquinho mais à frente. Eu vim de lá, né? Vim dessa aqui, olha. Avenida Fernão de Magalhães. Olha, nesse sentido aqui. Tem uma rua também. Mas não tem muita coisa. Aí, olha. O carrinho, olha. Eu vou fazer vídeo ainda de carro para vocês, olha. Mas tem aqui, olha. Um Corsa. Está a 139 euros por mês, olha. Zerinho. Pode ser seu aí, olha. 139 euros por mês. Geralmente é sem entrada. Aqui é um Astra. 249 euros por mês. Já está um pouquinho à frente. Eu vim de lá, tá? Tem a Igreja Universal aí. No Brasil. Restaurantezinho. Isso aí aqui é um lugar muito bonito. Coimbra, pessoal. Coimbra. Agência do Banco de Portugal. Um calçadão aqui, olha. Olha. Aqui é a Praça do Comércio. Está em obra. Tem uma igreja bem aqui do lado. Aqui é o outro lado da praça. Mesma Praça do Comércio. Tem uma outra igreja aqui, olha. Lembrando que por causa da Covid-19, está tudo fechado. A partir das 13 horas, fechou tudo. E aqui, está em obra. Onde eu vou ficar é aqui perto. Ainda não cheguei. Mas é nessa praça. Então, pessoal, vocês sabem que aqui em Lisboa está com lockdown, né? Em Portugal, em todo. Não só em Lisboa. Mas a partir das 13 horas, está proibido a circulação de pessoas. Não sei que tem a declaração da empresa autorizando você a circular, né? Dizendo que você está em trabalho. Então, se te pararem, você não estiver. Isso é complicado. Complica muito a sua vida. Então, só assim que pode andar. Está essa semana agora e semana passada. Não, semana que vem, desculpa, também. Vai ter esse contingenciamento, né? Esse lockdown. Então, até as 13 horas. Então, o que as pessoas estão fazendo? Até as 13 horas estão fazendo tudo que podem fazer. E de tarde, ficam todo mundo em casa. Então, é a solução que o pessoal tem para poder viver aqui, né? Sim, tem crescido bastante os casos, infelizmente. Cerca de 6.600, 7.000 casos por dia. E isso está muito alto. Quando eu cheguei, estava cerca de 200, 300. E cada vez aumentando mais. E isso é muito preocupante, né? Mas, então, é isso. Então, eu vim aqui para Coimbra. E estou gostando aqui. Estou fazendo uns trabalhinhos aqui. Conheci o pessoal. Que é eletricista também. E vou, em breve, fazer uma entrevista com eles aí. Para vocês terem uma ideia de como que eles têm se virado aqui. E para vocês terem uma entrevista com eles.